Que o mercado de trabalho é competitivo, não resta dúvida. Ter uma ocupação formal é o sonho de muita gente que ainda não teve a carteira assinada. Mas existe um tipo de público que ainda tem muita lenha para queimar, né? São as pessoas com mais de 50 anos. Em 15 anos, o número de trabalhadores com essa faixa etária dobrou. A reportagem está aqui. Pode balançar. O seu Jairo trabalha como vigilante há mais de 20 anos no shopping de Governador Valadares. Ele faz parte das estatísticas de pessoas com mais de 50 anos inseridas no mercado de trabalho. Ele conta como é a rotina. Já trabalhei aqui no primeiro turno, na parte da manhã, na parte da tarde. E agora faço parte do terceiro turno, já há mais ou menos 16 anos, 15, 16 anos. E a nossa rotina é a atenção. Tanto a atenção com clientes, né? Durante o dia, durante a noite. Após o termo de sessão de cinema, né? Praça de alimentação, que fecha às 23 horas. E durante a madrugada, atenção total. E para ele, a experiência adquirida é conhecimento compartilhado. São muitos que... Novatos, né? Que chegam. E a gente tem o maior prazer em conversar, explicar como é o serviço, como é o trabalho, né? É... postura, né? Atenção com clientes, com veículos, né? Em geral. E é muito bom. Essa interação, né? É... de pessoas recém-chegadas no mercado de trabalho. E um pouquinho de experiência que a gente tem, que a gente faz o possível, né? Pra repassar eles. A Ocilene foi contratada há pouco tempo e é responsável pela limpeza da praça de alimentação. Ela coloca as luvas e começa todo o trabalho no local. Ela admite que está feliz pelo emprego, mas observa que muitas empresas ainda têm resistência em admitir pessoas mais velhas. Algumas empresas ainda têm um pouco de preconceito, né? De dar emprego pras pessoas a certa idade. Porque acham que as pessoas, assim, acima de 50 anos, acham que não vai dar conta, né? Do trabalho. Aí preferem pegar as pessoas que não têm experiência no trabalho. E aqui, né? No shopping, né? Deu essa oportunidade pra gente poder trabalhar. Uma pesquisa feita pelo Senai revela que no país, o número de trabalhadores acima de 50 anos dobrou em 15 anos. Só para se ter uma ideia, em 2006, essa faixa etária atingia quase 13% das vagas de emprego. Em 2021, o percentual avançou para 19%. Uma pesquisa recente divulgada pelo IBGE estima que em até 2040, 57% das vagas de trabalho sejam ocupadas por pessoas acima de 50 anos. Esse gestor de recursos humanos aponta alguns fatores para que essa parcela da população tenha vez no mercado de trabalho. Nos últimos anos, esse mercado do profissional acima de 50 anos tem aquecido um pouco pelo motivo de que a idade de aposentadoria aumentou. A expectativa de vida do brasileiro também aumentou. Então, o profissional se sente na obrigação de se manter mais tempo no mercado de trabalho. A gente absorve profissionais desde o estagiário ao aprendiz e pessoas acima de 50 anos. E vocês cobram algumas qualidades ou a pessoa precisa desenvolver aqui na empresa? Como que é? Esses profissionais, eles têm o seu diferencial, que é mais comprometimento, comunicação mais assertiva, poder de persuasão, inteligência emocional. Persuasão, inteligência emocional, palavras do momento. Quem passa dos 50 aí, passa aperto para entrar no mercado de trabalho, hein? Eixe!